O processo, seguir a paz e a, santo, seguir, caminhar, movimento, é santo hoje, é santo amanhã, é santo ano que vem, é santo daqui a dois anos e cada vez mais santo, serviço cristão, tudo está em movimento. Escuta essa, serviço cristão, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes e abundantes, aqui ó, movimento, firmeza, constância e crescimento, tem gente que faz uma coisa na igreja e faz aquilo há 30 anos e não quer fazer mais nada, não evangeliza, não leva ninguém na igreja, não convida ninguém, não faz um movimento com automóvel para pegar alguém, não faz um movimento para ir até o setor da outra pessoa, para falar de Jesus, movimento, serviço cristão, eu trabalho hoje, trabalho mais amanhã, trabalho mais semana que vem, trabalho mais mês que vem, trabalho mais ano que vem, quer ver outro? Olha como é que tudo está em movimento, experiências espirituais, 2 Coríntios 3, 18 diz, todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É uma experiência hoje, é uma melhor, mês que vem, é outra melhor daqui a 6 meses, é outra melhor daqui a 1 ano, você quer ver? Uh, essa para os pentecostais, hein? Segura aí e não geme não, poder do Espírito Santo, sabe rapaz, é um engano no movimento pentecostal, eu posso falar porque eu sou pentecostal, tem gente que pensa que é movimento pentecostal para ficar falando língua estranha dentro da igreja, dando cambalhota, sabe? Camarada, pensa que é isso, aí gente para... Uh, quanto poder, meu Deus, que coisa linda, que fogo! Atos 1, 8 diz, e recebereis o poder do Espírito Santo, e sermiês, minhas testemunhas, poder produz movimento. Atos 4, 31, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam com ousadia, a Palavra de Deus, Espírito Santo para ser derramado, é para mover você, para ganhar almas para Jesus. Movimento, meu irmão! Você quer ver? Tudo está em movimento, como é que você quer estar parado? Palavra de Deus, Tiago 1, 22, cede cumpridores da Palavra e não somente ouvinte, porque aquele que é ouvinte e não é cumpridor, é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai esquece do qual era. Cede, ser hoje e ser amanhã, ser sempre. Cumprir hoje, cumprir amanhã e cumprir sempre, é se movimentar para cumprir. Como é que você quer ter uma vida parada, se Deus é o Deus do movimento? Como é que você quer ter uma vida paralisada e ficar satisfeito com a tua vida espiritual? Ficar satisfeito com a tua vida como ser humano e não quer se movimentar? Escute essas observações que eu vou fazer, que são muito importantes, escute. Escute. Presta atenção que eu vou te falar. Eu não vim aqui para pregar duas horas, eu vim aqui para falar no tempo razoável para abençoar você. Então, escute isso aqui. Essas observações que eu vou fazer sobre movimento. Primeiro, um poeta alemão diz o seguinte, sonhar é fácil, difícil é transformar sonhos em ações, atitudes, movimentos. Sonhar é fácil, meu irmão. Você tem na sua mente uma faculdade incrível que é de imaginação, criar imagens. Aqui, você pode ver um monte de coisa. Aqui, você pode até se ver como o presidente da república aqui. Você pode se ver como o mais rico empresário de Santa Catarina, aqui. Você pode ver com um crente como o maior dizimista da sua igreja, aqui. Sonho. Sonhar é fácil. Difícil. É transformar sonhos em realizações. E para isso, tem que haver movimento. Segundo observação, escute bem isso, um ditado chinês. Olha o que é esse ditado que é interessante. Não tenho medo de andar devagar. Eu tenho medo de ficar parado. Eu não tenho medo, se o meu movimento é pequeno. Eu tenho medo é de ficar paralisado. E aí tem uma terceira coisa interessantíssima para você, para você aprender. Cada ser humano tem um ritmo de movimento. Não queira que todos sejam igual a você. Sabe qual é o nosso segredo? São dois. Primeiro, respeitar o movimento dos outros. Segundo, saber usar cada pessoa no ritmo que ela tem como movimento. Exemplo. Você quer dar para uma pessoa uma função? O ritmo dela, estou falando em comparação. É movimento 50 por hora. Só que o lugar é para 120 por hora. Você já sabe o que vai acontecer. Não vai acontecer. E diferente também. Tem um lugar que o ritmo do lugar é 40 por hora. E você quer botar um de 100 por hora. Já sabe o que vai acontecer. Desastre. O segredo é você respeitar o ritmo de cada um. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Cada um tem um ritmo de vida. Então, eu quero dar um conselho aqui. Ô pai, ô mãe. Pare de querer fazer com que seu filho tenha o seu ritmo. Filho, pare de querer ter o seu pai com o ritmo que você tem. Eu tenho um filho, o Silas, tem meu nome. Mas ele tem o ritmo dele. O estilo dele. Eu tenho o meu estilo. Eu não posso querer empreender no meu filho o meu ritmo. Porque cada ser humano tem um ritmo de vida. E você tem que entender isso. Você precisa entender isso. E tem pastores me assistindo. E tem líderes aqui. E chefes e gerentes. Você precisa saber se o lugar que você tem. Se a pessoa está gabaritada para o ritmo daquele lugar. Para você não estragar nem a pessoa. E nem estragar o lugar. Agora, escute. Tem uma outra observação. Escute. Tem uma outra observação. Essa aqui é muito interessante. Muito, 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 muito. Você pode estar fazendo movimento na vida. Mas teu movimento está errado. Sabe por quê? Vou te provar. Talvez o movimento da sua vida seja um movimento cíclico. Eu te explico o que é isso. É um movimento em torno de um mesmo eixo. É uma trajetória fechada. É isso aqui, o movimento cíclico. E imaginário. Aqui está o eixo. Ok? Está aqui, imaginário. Está o eixo. Em torno dele. Movimento cíclico. Sabe? Uma trajetória fechada. Tem movimento. Mas não tem desenvolvimento. Seu movimento está errado. Você está sempre nas mesmas coisas. Você está se movimentando em torno das mesmas coisas que faz com que a sua vida não ande. Você está se movimentando no mesmo lugar. E você não progride. Você está se movimentando nos mesmos princípios do Evangelho e você não cresce. Quer ver um outro movimento errado? É movimento. Mas está errado. É o movimento pendular. Ó. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Assim é minha vida. Para frente e para trás. Para frente. Está movimentando. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Mas, resultado, não sai do lugar. É a vida de muita gente assim. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou com o diabo. Um dia eu estou no espírito, outro dia eu estou na carne. Um dia eu estou falando língua estranha, outro dia eu estou xingando palavrão. Sabe? Um dia eu estou alegre, outro dia eu estou murmurando. Um dia, sapatinho de fogo, outro dia, geladeira total. É assim. Movimento pendular, meu irmão. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Sabe como é que tem que ser o nosso movimento? Rumo ao infinito. Eu me movo, eu me movo, eu me movo para frente, para crescer, para cima, para poder romper, para conquistar, para avançar. Eu me movo, 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 eu me movo. Infinitamente. Agora eu tenho uma outra notícia boa para caramba para dar para você. É muito interessante. A irmã ali já gritou, manda! Sabe? E eu vou mandar. Sabe o que é que Deus manda dizer para você? Miqueias 2.10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Diga para dois ou três que estão aí do teu lado, aí na poltrona, na tua casa. Mova-se! Fala aí, meu irmão! Fala aí, pastor! Ei! Fala para teu colega aí! Mova-se! Agora eu tenho mais duas coisas para falar para encerrar a mensagem. É melhor eu terminar quando você está... Do que você está... Amém! Amém! Eu conheço essa. Eu já sei. E o que eu vou falar aqui é profético. Aguça teu ouvido aí. Você que está me assistindo em qualquer lugar do planeta Terra. E você que está aqui nesse evento de vida vitoriosa em Florianópolis. Escuta o que eu vou te dizer. E é profético para a sua vida. Deus está esperando o seu primeiro movimento. Para abrir portas. Operar milagres. Trazer respostas. Fazer coisas grandes na tua vida. Ele está esperando o teu primeiro movimento. Eu te provo na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Você lembra de Israel? Israel saiu do Egito com mão forte, mão de poder. Dez pragas. Arrebentou com tudo. Matou primogênito. Faraó libera. Quando Israel chega diante do mar. Quem vem lá atrás? Faraó. Com um exército poderoso. Quando Israel olhou pra trás e viu o faraó. Naquela época. O maior exército do mundo daquela época. E os caras não sabiam nem pegar em espada. Porque viveram 400 anos como escravos. Rapaz, o povo começou a orar. Senhor! Tem misericórdia! Meu Deus! Tem misericórdia! Faraó vem na toda! O mata na frente! Não tem barco! Não tem canoa! Não tem prancha! Não tem nada! Vamos morrer! Aí Moisés vai pra Deus, né? Senhor! Olha o faraó! Rapaz, eu acho que Deus tem um senso de humor sensacional. O povo clamando. Aí Deus diz assim, Moisés. Por que vocês estão clamando aí? Por que vocês estão orando aí? Não é hora de orar não. Esse aqui é um problema do povo de Deus. Ora na hora de se mover e se move na hora que tem que orar. Deus disse, ei! Não está na hora de orar não. Olha o que Deus vai dizer. Para Moisés. Moisés! Diga aos filhos de Israel que marchem! Movam-se! Você sabe o que Deus estava dizendo para eles? Em síntese. Mover é com vocês. Abrir o mar é comigo. Mas para eu abrir o mar, vocês vão ter que se mover. Porque se não se moverem, vão morrer. E Deus está falando com gente aqui. Você precisa fazer um movimento na tua casa. Nesse teu casamento. Nessa tua família. Nesse teu negócio. Na tua vida cristã. Quando você fizer o primeiro movimento. Deus vai abrir as janelas dos céus. Para a sua vida. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão. Sai da tua parentela. Da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo para Abraão. Abraão. Mova-se! Mova-se! Sai daí! O resto é comigo. E é tão lindo esse negócio. Que Deus não disse para Abraão para onde ele ia. Mandou ele sair. Se sou eu dizer. Senhor, eu estou aqui pronto para sair. Pode me dizer a direção. É para o norte ou é para o sul? Para o norte tem o Paraná. Onde nós estamos aqui. Para o sul tem o Rio Grande do Sul. Para onde é que é? E para leste tem o mar. E para o oeste tem uma nação aqui colada. Para onde é que é? Escolhe. Sai. Você já parou para pensar nisso? Deus está dizendo para ele. Mova-se! Se movimente! Quando eu ver você em movimento. Eu vou te dar a direção certa. Você parado aí murmurando da vida. Reclamando da vida. Murmurando da igreja. Falando mal de tudo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, meu irmão. É porque eu governo. Porque eu aumento. Porque eu governo. Porque eu decidi. Porque eu não sei o que. Porque essa vida está uma porcaria. Esse patrão miserável. Filho do capeta. Sabe? Não adianta nada, meu irmão. Mova-se. Começa a fazer alguma coisa. E quando Deus te vê em movimento. Te prepara. Deus está dizendo. Estou gostando de ver. Tem alguém que é igual a mim aqui. Aqui no meu reino. Tudo está em movimento. Jesus falou em João 5,17. Meu pai trabalha até agora. E eu também. Quer dizer. Ninguém está parado no céu. Sabe? Quando Deus vê esse movimento, meu irmão. Você lembra de Davi? Diz a Bíblia que o exército inteiro de Israel estava escondido atrás do monte. Parado. Davi desce. Movimento. Vem para o vale. Movimento. Hã? E vem o gigante. Deus olha para ele e diz assim. Gostei do movimento desse garoto. Garoto. Gira a funda. Que eu vou pegar essa pedra e entrar no único lugar possível. No cabeção desse filho do capeta. O cara tinha uma armadura. Aqueles capacetes. Ó. Ó. Só tinha um buraco aqui. Tu acha que Davi foi um cara fenomenal que acertou tudo? Conversa, meu irmão. O papel de Davi foi se movimentar. Ó Davi, ó. Com a funda, ó. Hum. Espírito Santo disse. Deixa agora comigo. Vai lá no testão dele. Lepo-te. Na hora que você fizer um movimento, O Espírito Santo vai pegar o teu movimento E vai te levar à vitória. Mova-se. Para de ficar reclamando. Para de ficar falando mal de pastor. Para de meter o pau na tua igreja. A tua igreja está assim. Porque você está parado. Começa por você. Para de ficar falando mal do emprego. Para de reclamar do marido e da mulher. Para de reclamar da tua família. Mova-se. Faça alguma coisa para melhorar a tua vida. A gente quer tudo de mão beijada, meus irmãos. Nós queremos que Deus saia do trono e venha aqui nos atender. E a gente tomando suco de laranja. Na rede. E Deus fazendo tudo. Nós estamos enganados. Movimento. Você está aqui nesse evento? Bonitinho, não é? Tudo montado, não é? Uma semana. Quem está aqui em movimento isso aqui. Uma semana. Para montar esse monstro dessa estrutura aqui. Uma semana. Uma semana. Sabe? Um grupo de pessoas aqui. Eu cheguei aqui ontem. Para poder ver esse negócio. E já chego dando fascada em todo mundo. Porque eu gosto de ver as coisas do melhor para Deus. Já chego batendo em todo mundo. O pessoal meu deve estar rindo aí por trás. Sabe? Mova-se. Vamos trabalhar para fazer o melhor. Vamos fazer qualquer bom para Deus. Glória a Deus. Jesus ali. Tu sabe que eu não sou porcaria nenhuma. Ele já sabe que tu é um medíocre. Não precisa falar não que ele já sabe quem você é. Senhor. Isso aqui é a porcaria que eu posso fazer para ti, viu? Eu não posso fazer melhor porque eu sou ruim mesmo. Mova-se rapaz. Muda de atitude. Se movimente para a vitória. Saia desse lugar de desastre. Saia desse lugar de derrota. Saia desse lugar de sofrimento. Saia desse lugar de mesmice. Mova-se para a vitória. Que Deus vai abrir as portas para a sua vida. E em último lugar. O mais importante movimento que você pode fazer na vida. O movimento mais espetacular. De maior resultado. É se mover em direção a Deus. Tiago 4.8 diz. Chegai-vos a Deus. Movimento. Ele se chegará a vós. Movimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Movimento. A não ser por mim. O movimento mais importante que você pode fazer na sua vida. É em direção a Deus. E quando você movimentar em direção a Deus. O seu movimento tem que estar acompanhado de arrependimento. Confissão. E fé. Você está caminhando em direção a Deus? Se arrependa dos seus pecados. Você está se movimentando em direção a Deus? Confesse os seus pecados. Você está se movimentando em direção a Deus? Creia. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode arrancar você desse charco de lodo que você está. Deus pode produzir um movimento. E restaurar a tua história. Mudar a partir de você. A história da tua família. E da tua geração. Mudar a tua família. Mudar a tua família. Mudar a tua família. Mudar a tua família. Obrigado.